E aí galera, beleza? Estou aqui mais uma vez no Rainbow Friends E hoje, gente, eu vou trazer algo diferente pra vocês No caso, vou mostrar todos os finais, né? Inclusive o do amarelo e do rosa Daqueles monstros novos e tudo mais, que a gente teve spoiler Antes que chegue a próxima atualização A próxima atualização, capítulo 2, sei lá, como você quiser falar, tá? E eu vou mostrar totalmente as antigas e as novas Que no caso seriam aquelas outras duas, tá? E vou ver se tem mais alguma outra coisa naquele outro jogo Mas nesse daqui, vamos chegar até o dia 4 Onde eu vou mostrar do azul, do verde, laranja e roxo Desses quatro aí que temos, né? Que já vimos várias vezes o efeito de morte deles Os finais que eles dão, no caso, quando você morre pra um, pro outro muda Então isso é considerado um final diferente ali pra você Que você morre, literalmente Então, vamos estar observando todos eles aí, tá? Em conjunto Já que eu fiz um vídeo pra vocês mostrando todos os finais Mas em um vídeo só Só do jogo aqui Sem ser do amarelo e do rosa também E eu vou aprontar aqui, gente Que eu vou me disfarçar de blue Que eu vou me transformar nele E eu comprei algo incrível, tá? Uma cabeça do blue Muito parecida com a dele dentro do jogo, tá? Muito igual Então dá pra trolar um pouco E é isso que eu vou estar fazendo, tá bom? Então vamos procurar aqui rapidão Iniciar, né? Vamos esperar Pronto, agora sim Quando eu morrer pro blue, gente Eu já vou aparecer diferente Pras outras pessoas aqui do jogo E não entrou ninguém Já que tá todo mundo Do nada, ó Só tem eu Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas só E entrou muito mais do que isso Olha isso, cara Que absurdo Entrou ninguém Todo mundo quitou do jogo Desistiram, será? Depois de me ver assim, ó Lindão desse jeito Olha o zoião Chega Chega é miúdo Vamos ver se o blue tá aqui Subindo aqui Ó Não tá Ele vai tá ali pra cima, eu acho Vamos procurar ele pra mostrar logo Né? O final dele Pra quem nunca viu desses antigos, né? Vai ver agora Eu vou mostrar todos Os novos e o antigo Vamos procurar o blue aqui, ó Ele não tá aqui ainda Tá ali embaixo Eu escutei ele Olha ele Olha ele ali Vamos ver aí, ó Gente, o final dele é esse daí, né? Antigamente não tinha nada a ver com isso daqui Era bem diferente Mas agora é dessa forma aí Ficou mais legal Agora Esse sou eu Vou pegar todo mundo Eu acho que eles vão se assustar Se assustou? Não, não se assustou não, carinha É sério Eu tô igualzinho Eu tô igualzinho Só tô menor, né? Um pouquinho É, agora você vai ver só Quando ele vir de verdade Olha ele aqui, ó Vem, vem Vem, blue Vem, blue Vamos pegar ele, blue Chega, blue Venha, blue Vem cá, blue Peguei ele, blue Pegou, pegou Ó, o carinha sabe jogar, gente Ele deu um olê Ah, não Eu não Eu sou igual você, cara Por favor Essas plantinhas me protegem dele? Protege, parece, ó Ou não, né? Agora Vamos finalizar logo esse dia Antes que dê errado E procurar uma vítima aqui Pra ver se assusta, né? Com esse blue aqui Tá muito igual, gente Olha isso aqui, ó Olha o parado aqui, ó Olha o parado E olha ele ali, ó Só tô meio fortão Mas é normal E já vem ele ali de novo Epa Se assustou Assustou Ele voltou pra trás do nada, ó Ih, assustou Ele realmente se assustou, velho Meu Deus Ele se assustou Eu acho, né? Pelo menos Ah, menina Se esconda, menina Vai, carinha Volta pra trás Ih, parou Ele parou do nada Eu achei que ele ia se assustar Mas eu acho que não, hein? E a menina se escondeu do nada também Eu acho que ela tá com medo de mim Olha lá E saiu correndo Eu não sei Se vocês acharem, hein Tá bom Porque eu acho que ficou com medo, sim Mas talvez não, né? Ah, não O Blue só me persegue, ó Já tá aqui, ó Passou Ufa Cadê os outros caixas agora? Deu ruim Blue Não Ele me viu de novo Que Blue chato Gente, vou esperar o dia acabar aqui E já vou mostrar o final do verde, tá? Alguém morreu bem na hora, gente, ó Esse carinha morreu bem na hora Que eu consegui colocar os blocos ali E eu vi ele morrendo dentro da sala Foi muito bizarro Só que não tava gravando Foi bem na hora mesmo Eu vi ele morrendo lá no quartinho Onde a gente fica no final, né? Olha ele vindo, gente Não queria morrer pra ele ainda Mas, infelizmente Infelizmente, eu tenho que morrer pra ele Ai E esse É o final do verde Né? Que a gente já viu também Ok Vamos só reviver aqui de novo E logo eu estarei, né? Pegando aí o final do laranja E do roxo, tá? Revivi Cara, revivi duas vezes, parece? Gastei todo o meu dinheirinho Vamos procurar, então, mais pacotes aqui, né? De biscoitos Ó, o Grimm desceu ali, eu acho É, desceu, desceu Não subiu de volta? Que pode isso, Grimm? Ou, é Que pode isso? É isso mesmo, ó Ele subiu mesmo, ó Tá ligeiro, garoto Vamos entrar nesse quartinho aqui Que talvez alguém não tenha pego O que tava aqui dentro, ó Sabia? Agora eu vou subir direto E vou pegar os que tá lá em cima Já tem um quarto aqui comigo Ó, eu vou pegar mais um aqui Opa, amiguinho Ficou pra trás, hein? Não vai conseguir pegar nada aqui, ó Vamos pegar aqui dentro também Ó, mais um Opa Seis, seis, doze Falta mais três O Blue tá bem ali dentro Deixa eu descer por aqui Alguém já passou pra cá, ó Que eu vi ali a porta abrindo e fechando do nada Olá Quero ver quem que tava aqui Ali quem tava É uma mina que tem veterano, tá, gente? Essa mina ali Ela tem um veterano Alguns veteranos já Uns dois, eu acho E talvez ela esteja com os últimos pacotes que faltam Eu tenho seis Ela deve ter mais três Ó, deixa eu mostrar pra ela aqui, ó Bora, mina Vamos Vamos Tenha medo não Ó, só passar do lado aqui Ó, o Green bugou do nada Pronto Mais três Eita Ah, ele me viu ainda Eu tentando correr o mais rápido possível E ele ainda me viu Do nada Blue Ei, Blue Ai Assim fica... Ai, não Enrosquei Nossa, quase que eu morri Quase que eu morri Vamos esconder aqui, ó Mentira Eu não gosto de esconder, não Galera, ó Como quebrar uma porta Quando você passa assim, ó Você fica parado assim, ó Que ela não vai fechar mais Pelo menos Essa daqui não fecha, né? Que geralmente ela deveria fechar E não fecha, ó Deixei ela aberta aí, ó Travei a porta Eita Calma aí Ó, segurei, segurei Pronto Vou deixar a porta assim agora Porque eu quero Já vem alguém ali O monstro Falta um, gente Tá com alguém esse pacote Que eu procurei em todo lugar E não achei Não encontrei de forma nenhuma Então tá com alguém De certeza Ó, aqui não tá Aqui eu já peguei O que tinha aqui dentro Falta esse um E alguém tá escondido com ele E só tem eu e outro cara Ah, não Não acredito que os veterano quitou Só tá eu e esse carinha aqui Eu não sei se ele é veterano não, gente Acho que não, hein Eu tenho praticamente certeza Que ele não é veterano Vamos olhar aqui dentro Geralmente aqui não tem nada, ó Como vocês podem ver Ainda bem que na próxima Eu já vou pegar os finais Aqui, achei Eu já vou pegar os finais E aí eu vou sair desse jogo E vou pro outro Onde eu vou mostrar Os finais do Amarelo e do rosa Tá bom? Tá quase lá já Vamos levar só mais esse daqui O carinha ali Que siga o jogo sozinho Não sei se ele vai seguir sozinho Eu tenho minhas dúvidas Real mesmo De que ele não vai Ele vai, sei lá Sair do jogo Que vai ficar com medo E lembrando, gente Ó, se vocês quiserem Comprar essa mesma cabeça aqui E a roupinha azul Que eu tô usando Vocês podem acessar Meu perfil aí E lá, tá Nesse 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 item E comprar ele, tá bom? Foi o meu amigo O Jean que fez aí Esse aqui é raro Mas ser tão caro Assim, por quê? Qual o motivo dele ser tão caro? Ele tem algo especial aqui? Não tem, ó É só uns brilhinhos só Pra enganar Fora isso Não é nada importante Isso Não tem como ser Vamos comprar, gente Ó, essa caixa aqui Agora eu vou ganhar, ó Eu sempre falo Que eu vou comprar E vou ganhar E não ganho nada Ih, ele quitou, gente Não aguentou o carinha, ó Ele realmente quitou Sabia que ele ia fazer Algumas coisas desse tipo Ih, tá vindo ali, hein Saia Vamos abrir essa aqui, então, ó Agora vai vir a lendária, hein Agora eu tenho certeza Já vem ele Ai Ai, aquele não pega eu não, gente Ó Ai, quase que ele me pegou Por muito pouco Que ele não me alcança ali agora Eu quase enrosquei na tábua ali Vamos procurar, então O roxo Que deve estar em algum dessas tubulações assim, ó Vai pra cá, ele Ai, vou ser puxado a qualquer momento Ele vai me puxar Ai, sabia Sabia que ele ia puxar eu A qualquer momento, né Tava previsto isso já Vamos agora iniciar de novo E fazer o percurso Até o laranja Que eu acho que pra chegar no laranja Por aqui vai ser melhor, né Nessa direção aqui, gente, ó Eu consigo chegar muito mais rápido nele Vou pegar isso aqui Só por pegar Porque eu tenho agonia Deixar pra trás Parece que eu tô, sei lá Vacilando com o jogo Ai, não, Blue Aí você me complica, cara Você me segue demais Ele me ama, gente Porque eu sou igual a ele Vamos pegar aqui, ó Alguns Roxo Não apareceu aí, não Ah, tá Vamos só subir aqui Encostar no laranja E deixar ele fazer o trabalho dele Já vem Eu vou ficar aqui, gente Pra trolar ele Será que ele vai me passar direto? Ou ele vai me pegar enquanto cai? Ele sobe escada? Essa é a dúvida Olha, ele sobe sim Não sobe não Ué Sério isso? Cadê ele? Ué, ele não sobe escada, gente Adivinhei Agora o que eu vou fazer, gente É ficar aqui, ó Bem aqui assim atrás E agora? Como é que eu subo aqui? Sobe rápido Eu não tenho todo esse tempo, gente Eu não vou conseguir pular pra subir Deu ruim Vou ficar na tigela dele aqui, ó Pra servir de alimento, ó Aqui, ó Vou ficar bem aqui Servindo de alimento pra ele aí, ó Ele vai vir Observa ele vindo ali, tá? Eu vou deixar eu cobrir com a caixa aqui, assim, ó Não, vou ficar assim, ó Ele vai vir direto Vai morder eu já, ó E se eu subir aqui? Calma aí Ele já vem Vamos subir aqui Eu acho que ele não pega eu, não, hein Aqui ele não vai pegar eu, não Garantido, ó Sem dúvida Tá bem ali já Olha ele vindo Ai Nossa, ele não pega mesmo Sabia Dá pra montar nele aí, o dinossaurinho Olha lá o dinossaurinho, gente, ó Ah, ele pulou Ele conseguiu pular Do nada ele conseguiu pular e matou, mano Ah, não, velho Olha, gente, ó Tô aqui Nesse jogo aqui Transformações Onde eles trouxeram O amarelo E o rosa E eu vou tá usando eles, tá bom? Tem alguns outros aqui, ó Aqui tinha uma porta secreta do ODD Mas não tem mais Eles tiraram por alguma razão Motivo ou circunstância Não sei Mas eu vou invadir aqui, ó Entra Eu não consigo Aí entra esse daqui Pronto Vou mostrar o desse daqui, ó Do rosa primeiro Só que não tô conseguindo me transformar O jogo tá muito lagado É, eu vou entrar no servidor VIP, gente Vai ser melhor, né? Deixa eu ver se a Jumpsca demora Aí, ó, gente Esse é o final Vamos chegar ali na frente Que eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá? Deixa eu ver configurações É... Mostrar os outros players Não, não quero ver nenhum player Pronto Sozinho no mapa Agora vamos usar o Jumpscare dele É esse daqui, ó Olha que bizarro Como que é o final dele Provavelmente o... O criador deixou o aquele Foi lá nos arquivos secretos E pegou a animação De... De Jumpscare deles Eu acho, né? Pelo menos Não sei se vai ser assim, gente Tem alguns bugs aqui, é claro, né? Tá meio bugado às vezes, ó Mas seria sinistro Se ele fizesse isso mesmo assim, ó E você vem na boca dele Desse jeito aqui, ó E pronto Acabou pra vocês Esse é o fim É bem isso Seria interessante também Agora que vamos fazer Deixa eu resetar aqui rapidinho Vamos pegar o amarelo E vamos ver a Jumpscare dele Que é muito básica também, tá? É bem basicona, ó Peguei ele Ah, os outros players apareceu pra mim de novo E a Jumpscare, gente É só isso daqui, ó Olha aí Ele faz isso, ó Morde Ó Ele engole assim, ó E pronto Acabou É bem isso Só que tem Do amarelo É o mais básico Que eu vi até agora E não sei se outros monstros aqui Tem Jumpscare, tá? Acho que só esse daqui mesmo Vamos ver o cientista Se eu consigo transformar direto Realmente Tem que resetar Pra transformar de novo, ó Vamos resetar Agora eu vou lá de novo Vou pegar outro aqui Deixa eu ver do lado aqui, ó Tem o The Rainbow Friends Tem esse daqui Tem o amarelo Dos balões aqui Assim, desse jeito Tem Jumpscare O Jumpscare dele é o normal, né? Que a gente já conhece, ó Ó Ah, ele faz barulho de balão também É bem isso Mas bom, gente Porém, o vídeo foi esse Esse é todos os finais que conhecemos, né? Tipo, o final de Jumpscare Que a gente conhece Apenas Agora Final, final De acabar o jogo Só tem Só restou mais um Acrediteu Final, quando acaba o jogo Que é o bom O final ruim É você morrendo Tem vários, né? E é isso Tamo junto Até a próxima e fui!